Sem perder tempo direto à notícia, nós recebemos imagens de um motorista que flagrou com uma câmera do celular vans complementares apostando corrida em plena Fernandes Lima. Que coisa, hein? Acompanha aqui, ó. Mostra as imagens aqui, por favor, Carlicinho. Olha aí, ó. Não sei se tem o áudio do rapaz ainda falando sobre isso, mas olha só. Aí vem essa daqui, mas tem uma outra que também vai seguindo. E daqui a pouquinho o outro vai tentar chegar lá. Aí ele vai, passa para a faixa azul, depois ele volta para cá. E depois tem um outro que está atrás, que vem também seguindo, fazendo zigue-zague também, ó. E aí vem, passa para outra pista, tentando chegar nele ali, ó. Até que o Fusquinha está atrapalhando, aí ele vai tentando chegar junto do outro ali. E isso vai durante muito tempo aqui na faixa azul, não é? Essa corrida, digamos assim, essa brincadeira com duas vans complementares que, mesmo que estejam vazias, é uma irresponsabilidade total no trânsito, né? O trânsito tem que se ter cuidado, não é? E aí esse excesso de velocidade e essas costuras desnecessárias feitas aí, segundo informações dessas imagens, que estão, inclusive, correndo aí nas redes sociais e foram enviadas aqui para o Cidade Alerta Alagoas. E que ele sai do carro ali, volta, o outro vem, tenta chegar também. E a outra, nós temos uma outra imagem também, que mostra uma van dessa complementar, andando em baixa velocidade na faixa azul. Vários carros, inclusive, que têm autorização para andar na faixa azul ou para entrar a direita aos ônibus, papam, papam, buzinando, e ele bem devagar, tranquilamente, eu não sei se é para fazer hora, né? Ou não sei se é para fazer raiva, não sei o que acontece, mas muito devagar, quase 10 minutos, andando com a velocidade abaixo da média, devagarzinho, na faixa azul, tá? Depois de um tempo ele acelera e vai embora quando ele quer. Mas, enquanto isso, atrapalha o trânsito e causa também uma insatisfação dos motoristas, dos motoristas de ônibus, dos outros motoristas que também vão utilizar a faixa azul para seguir para os seus destinos aí, entrando nas transversais. É uma situação realmente muito delicada e nós temos reclamações constantes dessa mesma forma, o que é, infelizmente, uma tristeza, não é? Ainda sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o repórter Neto Mota, que está ao vivo nesse exato momento e que vai trazer informações sobre a fiscalização da Arsal a esse tipo de transporte. Vamos falar. Neto, agora, ao vivo, nos atualize, nos conte, então, sobre a fiscalização da Arsal, se eles têm realmente recebido informações e denúncias sobre essa situação que nós mostramos agora há pouco. Wilson, a Agência Reguladora de Serviços aqui em Alagoas já identificou os dois motoristas envolvidos aí no que o vídeo mostrou um absurdo em plena... em meio a uma das avenidas principais aqui da capital e por isso eu vou falar agora com o Igor Castro, que é coordenador de fiscalização da Arsal. Igor, boa noite. De onde são esses motoristas? Qual a atualização do caso? O que foi que a Arsal fez? Boa noite. Esses veículos, eles pertencem, né, de Rio Largo. A Arsal já identificou os veículos, já retirou de circulação, já exigiu a substituição dos motoristas e já abriu um processo também administrativo que irá apurar o fato, podendo levar, inclusive, a cassação da permissão. Esses veículos já estão retidos, não estão podendo rodar até que se apure todos os fatos. Eles chegaram a ser ouvidos pela Arsal? O que foi que eles informaram? Eles deram alguma justificativa? A Arsal já notificou, já os convocou para ser ouvido, eles têm o direito à defesa, né, mas os veículos já foram retirados de circulação para atender essa demanda que foi nos passada, né, essa denúncia que foi nos passada, e esses veículos já foram retirados de circulação. Dentro da competência da Arsal, quais foram as infrações que eles cometeram? Eles cometeram a infração de direção perigosa, né, pondo em risco a vida dos passageiros. Qual o número disponível de telefone para que a população possa ligar e fazer denúncias desse tipo para quem flagrar essas situações? Qualquer tipo de denúncia pode ser realizado pela ouvidoria da Arsal, através de 0800-284-0429. E caso haja alguma prova que possa ser encaminhada para a Arsal, a ouvidoria irá disponibilizar os nossos canais de comunicação, onde nós iremos receber essas provas para apurar os fatos. Igor, muito obrigado pelas informações. Aqui ao vivo no Cidade Alerta, o Wilson Júnior é importante quando a pessoa, quando o denunciante tiver aí essas provas como esse vídeo, né, e ainda bem que a Arsal conseguiu identificar e deve puni-los. Eu volto com você. Muito obrigado, Neto. Neto, eu queria só aproveitar que você está aí com o Igor Costa, porque está chegando aqui chuvas de telefonemas, de WhatsApp, de informações aqui na nossa redação, quando nós mostramos a situação, perguntando até que, enfim, fizeram uma matéria sobre isso, porque dizem que é uma coisa tão corriqueira e que isso acontece constantemente em todas as vias. E eu queria que você perguntasse ao Igor se não há uma fiscalização, se a Arsal já não recebia informações, inclusive detalhes, desse comportamento de alguns motoristas. Claro que não são todos alguns motoristas que acabam não se comportando como devem. Wilson está perguntando lá no estúdio se essas situações são comuns, se as pessoas denunciam muito e o que a fiscalização da Arsal tem visto nesse aspecto, já que vários telespectadores também mandam demandas parecidas. Sim, Wilson, a gente recebe várias denúncias, diversas naturezas, não só esse tipo de denúncia, e a Arsal tenha enquadrado todos os permissionários que são denunciados, são apurados os fatos, a partir da apuração e havendo a comprovação dos fatos, eles são enquadrados de acordo com a infração que ele está praticando. Como eu falei, inclusive podendo perder a concessão de, a permissão dele como complementar ou como convencional, dependendo do caso. Quais são os outros exemplos mais comuns de infrações que os transportadores complementares geralmente causam? Excesso de passageiros, excesso de velocidade, às vezes, por não encostar no local onde a Arsal estabelece como ponto de partida ou de chegada, são diversas naturezas, mas a Arsal está com a fiscalização em todo o estado de Alagoas, a Arsal está cumprindo o papel dela, fiscalizando, garantindo o transporte de segurança para os usuários e também garantindo que a população não fique desassistida, porque um caso desse, quando acontece, a Arsal, ela simplesmente, ela não só tira o veículo de circulação, mas ela também garante que outro veículo daquela determinada região faça o transporte dos passageiros sem que eles sejam prejudicados. Wilson, eu volto com você.